Nós temos que entender, pessoal, que tá acontecendo um movimento muito grande dessas tal de fake news, tá? E tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa que realmente tá acontecendo, né? Eu sugiro que vocês, quando veem alguma notícia que chama bastante atenção, calma, calma, segura o dedinho antes de compartilhar no WhatsApp, antes de chegar àquele preconceito antes. Olhem a notícia, olhem os vídeos, vejam os comentários, vejam se tem alguma nota da comunidade. Nota da comunidade é quando o pessoal fala, não, isso aqui aconteceu em outro lugar, né? Aparece em azulzinho escrito embaixo do post, tá? Porque o que que tá acontecendo? Eu vi algumas pessoas comentando que canoas, onde estão as mais de 100 mil pessoas que estavam em canoas? Onde estão as mais de 100 mil pessoas que... Porque nós estamos nesse exato momento, eu até vou mostrar pra vocês um vídeo super rápido, só pra vocês entenderem o contexto disso tudo, tá? Porque esse aqui é o vídeo que eu quero mostrar pra vocês. Olhem esse vídeo, só pra vocês entenderem que... Olhem a cara do Haddad, olhem a cara do Haddad quando ele pergunta pro prefeito de canoas quantas pessoas estão fora de casa. Deixa eu ver se tem como a gente deixar um volume bem alto aqui, porque eu acho que o áudio não tá muito legal, mas tem a legenda aqui. Prestem atenção, olhem pra cara desse maluco. Quanta pessoas fora de casa... 50 mil evacuados. Estão com 100 mil pessoas em abril. Ou voluntários... Só em que eu... 70 mil casos atingidos. Vocês notaram o semblante do Haddad, irmão? Vocês notaram que o semblante dele mudou? Não, presta atenção. Presta atenção quando o cara fala os números. O cara tá falando os números. Presta atenção no semblante dele. Estão com 100 mil pessoas em abril. Ou um voluntário... Só em que eu... 70 mil casos atingidos. Das duas uma... Depois teve essa coçadinha no nariz aqui. Das duas uma... Ou esse cara... Não tinha a mínima noção do que tava acontecendo no Rio Grande do Sul. Ou ele ficou feliz pensando... Quantos bilhões a gente vai ajudar agora as empreiteiras aí? Quantas... Quantos bilhões a gente vai colocar agora no bolso... Graças aos nossos amigos das empreiteiras. E eu quero comentar um pouco sobre isso aqui. Mas eu vou ter que passar o anúncio da GVG Mall aí no canal... Pra monetizar esse vídeo, tá? Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata... Pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA. Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês. Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar. Tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo. Então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Eu vi algumas pessoas e a gente mostrou as fotos aqui até na live do quanto tá as casas, né? O quanto as casas estão embaixo da água. E tem algumas visões absurdas aqui. Deixa eu tentar achar alguma coisa muito rápido aqui. Mas tem algumas visões muito absurdas aqui de canoas, né? Aquelas visões aéreas, né? Onde centenas, milhares de casas embaixo da água e tal. E as pessoas estão falando... Tem uma fake news rolando agora no mercado falando o seguinte. Onde estão essas mais de 100 mil pessoas? Que o Haddad acabou de ficar sabendo que tinha mais de 100 mil pessoas desabrigadas, né? E tem pessoas comentando o seguinte. Olha, essas pessoas morreram. Essas pessoas morreram. Não tem outra opção. Essas pessoas morreram. E até o momento foram cento e poucas pessoas mortas, tá? O que é extremamente lamentável. E nós temos até esse momento um pouco mais de 100 pessoas desaparecidas, tá? Cara, essas pessoas que estão desaparecidas, As chances delas terem vindo a óbito, infelizmente, é bem grande, né? Infelizmente, é bem grande. E umas que as casas têm, casas que nem baixaram ainda. Com certeza, infelizmente, acharemos pessoas mortas dentro de casa, né? Mas tem algumas pessoas fazendo vídeos ultra clickbaits, né? Às vezes é com a musiquinha triste de fundo. Às vezes... Sabe, eu vi vários, tá? Eu vi vários desses vídeos entre ontem e hoje. Entre o dia 14 e o dia 15 de maio, tá? De 2024. E eu... Cara, e não é assim. Não é isso que tá acontecendo, tá? Eu posso deixar vocês um pouco mais calmos, tá? Eu tava até falando... Eu até comentei pra vocês, né? Eu fui aqui no mercado aqui da cidade. Falei com o caixa ali do mercado. Ele falou, cara, eu tô com 10 parentes na minha casa. E não é só ele, galera. Tem dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão com os parentes em casa. Estão com parentes, estão com amigos. Estão ajudando pessoas. Deixa eu só mostrar pra vocês algumas das coisas que estão acontecendo. Eu vou botar só pra ver se não tá rodando áudio, porque eu sei que isso aqui tem uma música. Mas... Deem uma olhada. Deem uma olhada nisso aqui, ó. Deem uma olhada nisso aqui, ó. Olha o que que tá acontecendo. É o povo pelo povo. Abrigo para mulheres e crianças. Chega a ser emocionante a capacidade que o povo tem quando está unido. Olha o que que o pessoal botou aqui. O pessoal botou paletes, né? Acho que é dois paletes e é um colchão em cima, né? Então aqui o abrigo lotado, cara, de doações, fraldas, papel higiênico, lenços umedecidos, produtos de limpeza, água, comida. Cara, e quem tá fazendo isso? Quanto de dinheiro do... E quanto de dinheiro do poder público tem aqui? Nenhum centavo. Nenhum centavo. São pessoas que se uniram pra fazer isso aqui, cara. E isso aqui pro Estado... Isso aqui pro Estado... Eles ficam malucos, cara. Por isso que eles querem controlar as redes sociais. Eles não querem que o povo se ajude. Que o povo fale, olha... A gente não precisa do Estado, irmão. Foda-se o Estado. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o nosso. Vamos se ajudar. Porque... Tu imagina se nós dependêssemos agora do Estado pra fazer esse tipo de coisa. Porque a gente tá falando aqui de uma coisa que as pessoas estão há 10 dias já. Sem ter onde morar. Sem ter onde dormir. Sem ter o que comer. Sem ter o que beber. Sabe qual é que era? Tu imagina... O exército demorou de 3 a 4 dias pra começar a chegar o contingenciamento em Canoas, por exemplo. Na questão de... Cara, eu tô há 25 minutos de Canoas. Antes da gente continuar de olhar o vídeo, só pra vocês entenderem. Quando aconteceu o furacão Katrina nos Estados Unidos... Lembra do furacão Katrina, irmão? Dizimou lá a Nova Orleans, cara. Matou centenas de pessoas. Foi uma catástrofe absurda. Foi uma das piores catástrofes na história dos Estados Unidos. Deu 2 dias, irmão. Tinha 50... Assim, tinha que esperar, né? Passou o furacão. Parou as chuvas. Tinha 50 mil homens do exército americano. 50 mil homens do exército americano. Trabalhando, resgatando, lutando, ajudando as pessoas. No Rio Grande do Sul, a gente tá com uma extensão de terra maior do que foi a destruição do Katrina. E, segundo dados do próprio governo federal, 12 mil homens ajudando. Você tá entendendo? Estados Unidos, 50 mil pessoas ajudando. Aqui, 12 mil pessoas ajudando. Numa área muito maior, com muito mais pessoas afetadas. Com 397 cidades, se eu não me engano, afetadas. 397 cidades afetadas. Tem 500 cidades no Rio Grande do Sul, irmão. Eu nem sabia que tinha tanto. Eu fui pesquisar pra ver quantas cidades tinha. Tem 500 e pouquinhas cidades no Rio Grande do Sul. 397 dessas cidades foram afetadas pelas chuvas. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. Mas vamos dar uma olhada aqui. Pro Estado, isso aqui é péssimo. Pro Estado, isso aqui é péssimo. Isso aqui é um crime. Pro Estado. E nós estamos olhando a fraldas P, fraldas M. Olha, o pessoal juntou um cantinho com livros, com brinquedos pras crianças. Pra tentar dar uma amenizada. Cara, eu não consigo imaginar, irmão. Eu tenho duas filhas. Uma de 8 e uma de 5 anos. Eu não consigo entender, cara, o que eu faria, irmão. Eu não consigo entender. O que eu faria se eu tivesse uma posição dessas, irmão? É claro, né? O cara tem que trabalhar. O cara tem que ir atrás. O cara não tem opção, né? A moral é que o marido, a mulher não tem opção, cara. Olha que louco isso aqui, cara. Eu sei, é um aviso provisório. É um abrigo provisório. É algo temporário, cara. Mas é o povo que tá fazendo, irmão. E, novamente, a cara do Haddad aqui é impagável. A cara do Haddad aqui é impagável. Quantas pessoas tem? 100? Quê? Tipo, ele... Novamente, eu não sei se ele tá apavorado. Eu não sei se ele tá apavorado. Ou se ele tá... Tá ligado? Ou se ele tá, tipo assim... Nossa, meu Deus. Quantas empreiteiras nós vamos ter que chamar? Quantas licitações? Orçamento de guerra? Oi, vamos liberar um orçamento de guerra? Vamos patrolar tudo? Vamos fazer um bairro novo? Vamos fazer umas represas? Vamos fazer... Não. Imagina o nível de umidade que essa galera tá. Mas eu quero mostrar um outro vídeo. Um outro vídeo de um minuto. Aqui tem o vídeo, ó. Calçados Caribe. Caribe? Caribe. No centro de Três Corôs do Rio Grande do Sul. Severamente atingido pelas perdas inimagináveis. Povo ajuda povo. Se juntaram a multidão, limparam, arrumaram, descartaram o lixo da fábrica e já estão produzindo empregos garantidos, graças a Deus. Dá uma olhada nessa porra aqui, irmão. Dá uma olhada nessa brincadeira. Olha o estrago que aconteceu nessa fábrica. Olha o estrago, irmão. Tu viu que a água bateu na metade do portão? Arrancou o portão, cara. Arrancou o portão. E olha o tamanho do portão. Não é qualquer portão... Cara, não é qualquer portãozinho, irmão. Olha o tamanho do portão, irmão. Olha aqui. Caraca. Olha o barro. Aqui foi bem menos pior do que na casa daquele cara, que tinha 30 centímetros de barro. Mas olha a destruição, cara. Olha que loucura. Olha aí. Dá uma olhada. Presta atenção. Quantos carros do estado vocês estão vendo aí? Quantas pessoas fardadas vocês estão vendo aí? Tem exército, tem polícia. O que que tem aí? Olha que... Cara, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Olha essa memória. Olha isso aqui, cara. O pai foi lá trabalhar, levou o filho. Olha o filho com as botas sujas. Vamos trabalhar, vamos botar o pé na lama. Vamos limpar, vamos fazer, filho da puta. Dá uma olhada. Olha aí. Olha o pessoal limpando, cara. Todas as coisas da fábrica, ó. Os ribite, a matéria-prima, as paradas forma pra fazer os bagulho de sapato. Limpando o solado, as coisas. Olha só que loucura. Olha o chãozinho limpinho. Pô, isso aqui é emocionante, irmão. Isso aqui é emocionante. Isso aqui é emocionante. Olha isso aqui, cara. Pô, tá lá no cu, cara. É uma... Não tem. É trabalho infantil, né? São capazes de prender o pai do moleque ali. São capazes de prender o pai do moleque. Olha, a fábrica já voltou a trabalhar, irmão. Já voltou a trabalhar. E o sapato aqui no sul vai se fuder, irmão. Sapato, bolsa de couro. O Rio Grande do Sul é uma pica, irmão. Rio Grande do Sul é uma pica. Desculpa, eu sou daqui. Eu sei, eu sou... Eu tenho o meu interesse, né, cara? Eu tenho o meu interesse. Cara, o Rio Grande do Sul é um povo desgraçado, irmão. Rio Grande do Sul é um povo desgraçado. É por isso que onde a gente vai, né? Onde o gaúcho vai, o gaúcho conquista, irmão. Onde o gaúcho vai, o gaúcho conquista. O gaúcho acorda às 5 da manhã, 6 da manhã. E a gente tá trabalhando e tá produzindo. E tá em fábrica de sapato. E tá trabalhando, não sei o que lá. É isso aí, cara. O Rio Grande do Sul é uma pica, irmão. O Rio Grande do Sul é uma pica. E eu vou dar real pra vocês. Eu vi uns videozinhos aí. Eu vi uns videozinhos aí de algumas pessoas nos estados aí do merdeste. E eu vou te dar real, irmão. O Rio Grande do Sul daqui a um ano vai estar o que o merdeste não vai estar daqui a 80. Tá? Só mandando recado. E não vai ser por esmola do Estado. Vai ser porque nós vamos nos unir. Nós vamos ajudar essas pessoas. Nós vamos fazer isso acontecer. Com ajuda ou sem ajuda. O Rio Grande do Sul é foda, meu queridão. O Rio Grande do Sul é foda. O Sul é meu país e é isso aí. Não gostou? Ah, não gostei, André. Tá em promoção absorvente interno lá na Amazon.com.br Vou deixar o link aqui em cima pra vocês comprarem absorvente interno na Amazon. No caso, algumas das falas que eu falei feriu a sua parede uterina. Grande abraço e até o próximo.